537 dias. É esse o tempo que Agostinho Canóbio e Thomas Coelho juntos são jogadores do Atlético. Porque eles foram anunciados em datas diferentes. Eu não tinha essa percepção. O Coelho foi anunciado pelo Atlético dia 24 de fevereiro de 2022 e o Canóbio mais de um mês depois, dia 30 de março. Mas os dois já estão juntos vestindo a camisa do clube 537 dias. E, cara, vou ser bem sincero com vocês. Se a gente pegar esse recorte de um ano, não é um ano fácil. Eu acho que a expectativa, tanto minha quanto da torcida em relação a Canóbio e Coelho, ela é de uma adaptação mais rápida, uma influência maior que esses dois caras teriam no time do Atlético. De um entrando na ponta direita, outro entrando na ponta esquerda, arrebentando jogadores velozes, jogadores agudos. Acho que, de certa maneira, se imaginou até um Nicão e Rony, em segunda edição, né? Dois jogadores que se entenderam muito bem na ponta do Atlético. 2022 acho que foi um ano melhor para o Coelho e mais difícil para o Canóbio. Óbvio que tiveram momentos interessantes onde os dois foram importantes. Ela é muito no jogo contra o Libertar, na primeira fase da Libertadores do ano passado. É que a gente encontrou o Libertar na primeira fase da Libertadores esse ano também. A gente é perdido fora de casa, aquele jogo que o Pablo perdeu o pênalti. E no jogo em casa, um golaço do Coelho e um gol muito bonito do Canóbio também, no contra-ataque puxado pelo Terence. Acho que foi um momento que os dois apareceram muito bem juntos. Teve o jogo contra o Atlético-NNense também, um gol do Terence, um gol do Canóbio. Mas, vamos ser sinceros, foram raros os momentos que os dois estiveram bem juntos. Até porque, se você fizer um recorte tanto de Coelho quanto de Canóbio, nenhum teve uma sequência tão positiva. Mas, dá pra dizer que o momento atual do clube é o momento onde a gente tem a melhor fase do Canóbio. Acho que isso aí é indiscutível. O Canóbio vem fazendo um 2023 muito bom, mas o recorte dos últimos dois meses do Canóbio é excelente, virando titular absoluto do clube. E é um Coelho que vai ganhando corpo, que vai ganhando sequência, que vai nos ajudando cada vez mais, que vai criando chance, que vai participando de gol. Então, dá pra dizer que depois de mais de 500 dias, o Atlético tem Canóbio e Coelho como se imaginava no momento que a gente contratou os dois no início da temporada passada. E lembrando, o Canóbio foi a maior contratação da história do clube, ultrapassando Coelho. Depois o Vitor Roque ultrapassou, enfim. Mas os dois tiveram e receberam uma credibilidade muito grande do Atlético. O Atlético apostou muito em Canóbio e Coelho. E eu acho que o clube está aprendendo, de maneira geral, também a dar esse tempo. No futebol se cobra muito o imediatismo, se cobra muito a resposta a curto prazo. E não necessariamente todos os jogadores vão ser capazes de dar essa resposta a curto prazo. Por diversos motivos. Adaptação de liga, adaptação no clube, lesão, modelo de jogo. Eu acho que é importante a gente bater na tecla do modelo de jogo. Que a antiga comissão técnica tinha um modelo de jogo que potencializava muito pouco os dois. E agora, no jogo mais ofensivo, agora no jogo onde a gente tem mais a bola, no jogo onde eles encostam mais na bola, Coelho e o Canóbio estão se encontrando no Atlético. Jogando até num setor parecido ali, pelo lado esquerdo. Canóbio sai da direita pra jogar mais por dentro, quase como um quarto homem de meio campo. Coelho jogando mais aberto. E o Atlético começa a desfrutar do futebol desses, como ele acreditava quando fez o investimento. A gente sabe como o Atlético é mão de vaca na hora de fazer o investimento. E assim, falar em 30 milhões de reais, que foi basicamente o que a gente pagou pelos dois. Cara, assim, é diferente pro Atlético. É diferente. E eu tô muito empolgado, porque eu acho que os dois podem nos ajudar muito, sabe? Eu acho que são jogadores diferentes. Eu acho que são jogadores opostos. O Coelho, pra mim, é muito mais um jogador mais habilidoso. Um cara de drible mais fácil. Um cara que pega a bola e tem condição de dialogar de maneira mais fácil. Acho um cara mais talentoso do que o Canóbio. E o Canóbio, cara, é uma força da natureza, né, velho? Vamos ser sinceros aqui? Canóbio é uma verdadeira força da natureza. O Canóbio é um cara muito forte, um cara de muita competitividade, muita pressão, muita disputa. E é um cara que vai aumentando esse poder criativo dele. Já é pra temporada onde ele mais participou de gols. E é natural que ele aumente esse número, seja a melhor temporada da vida do Canóbio. Então os dois vivem um momento muito legal. Cada um dentro da sua característica. Cada um ajudando o Atlético num pedacinho do campo. Como eu falei, o Canóbio mais por dentro, o Coelho mais por fora. E é um sinal que eles vão fazer parte dessa reformulação do Atlético, né? Porque já tinha gente querendo. Ah, mas dispensa X, dispensa Y. Pô, irmão, não é assim que as coisas acontecem, sabe? Jogar duas vezes precisa de tempo. Mas eu não vou ficar nesse papo de jogador precisa de tempo, jogador precisa de tempo. Porque eu não quero olhar pra passado, eu quero olhar pro futuro. E assim, hoje eu vejo um Canóbio titular em um Coelho de reserva. Vou ser bem sincero, acho que o Coelho é o reserva do Christian e pode ser o reserva do Canóbio. E entendo que hoje o Canóbio seja titular. Mas são aqueles dois jogadores que, independente no banco ou titulares, eles vão contribuir, sabe? Porque, por exemplo, imagina. Pô, o Wesley Carvalho quer entrar com o Zapeli, Bueno e Christian. Não é impossível. São três jogadores também extremamente qualificados, sabe? Mas, pô, se a gente bota no segundo tempo Canóbio de um lado, Coelho do outro. Ou se a gente opta por um jogo de mais transição, onde os dois tem que correr mais com Canóbio e Coelho próximos. Cara, eu acho que são alternativas que podem até se autopotencializar, sabe? São alternativas que eu acho que juntas podem ser interessantes pra mudar o ritmo de uma partida. Mas também podem ser peças que, separado, pô. O Canóbio pode fazer mais sentido pra um modelo de jogo quando você tem que correr mais. Quando você tem que jogar contra equipes de bate e volta, sabe? Enfrentar um Flamengo, enfrentar um Palmeiras. Talvez o Canóbio faça mais sentido, até pelo nível de competitividade. E não que o Coelho não compita, mas sinto o Canóbio competindo mais. E talvez em jogos onde você precisa entrar numa defesa, o Coelho te ofereça mais armas. Mas é muito bom você ter os dois à disposição. São apostas do Atlético, são apostas do Departamento de Futebol do Atlético. E dão uma encorpada no grupo, né? Porque se cobra muito mais que os pontos do Atlético participem de gol. É uma temporada ainda abaixo do Coelho nesse sentido. Como eu falei, é a melhor temporada do Canóbio. E eu acho que os dois podem suprir essa necessidade, cara. Eu tava vendo o Palmeiras e... E Goiás. E eu comparo sempre muito o nosso elenco do Palmeiras. Porque o elenco do Palmeiras tem um trabalho de três anos. O elenco do Palmeiras tem um treinador melhor. Isso tudo faz diferença. Mas eu não vejo tanta diferença técnica, assim. E, cara, saiu o Arthur pra entrar o Breno Lopes, velho. Saiu o Arthur pra entrar o Breno Lopes. Se tu me oferecer Arthur e o Breno Lopes por Canóbio e Coelho, eu não aceito. Sabe? Eu vi Botafogo e Galo. Partida do Pavão, péssima. Então, assim, acho que os dois estão distantes de ser esse horror. Acho que estão no nível dos pontos dos principais clubes do futebol brasileiro. E eu vejo a relevância dos dois cada vez aumentando no Atlético, sabe? Os últimos jogos do Coelho mostram isso. Foram duas assistências, mais de dez chances criadas. Isso pra um cara que o pessoal não queria ver nem pintado de ouro. Mas a partir do momento que recebeu uma minutagem, começou a corresponder. A gente sentiu a falta que o Canóbio fez. E é um Canóbio que vem participando cada vez mais de gols. Então, assim, Coelho e Canóbio, acho que a gente para de falar de um potencial e a gente começa a falar de uma realidade. Uma boa realidade. Uma grata realidade pro Atlético. Que, enfim, oferece mais formações ali ofensivas. Você pode ter Canóbio por dentro com Christian e Coelho. Você pode ter Christian por dentro com Canóbio e Coelho por fora. Você pode ter Bruno, Zappelli e Bueno com Canóbio de um lado, Coelho de outro. Ou Coelho substituindo Canóbio. Então, assim, você muda até a quantidade de opções táticas, né? Porque o Coelho vem jogando mais por fora, mas com o Canóbio por dentro, você aumenta o seu leque. Você aumenta o seu repertório. Agora vai do Wesley saber utilizar bem. Mas os dois bem me empolgam, sabe? Os dois bem é uma novidade. Mas é uma belíssima novidade. É isso que eu queria deixar claro pra vocês. Então, assim, eu vou deixar claro pra vocês.